A ação ali, matou a jogada adversária. Ele tá buscando o jogo. Luis Otávio. Pitinho. Tá procurando alguém ali perto, pelo lado direito. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Mandou pra zona de perigo. A batida! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Meteu a bola pra frente. Acabou com a festa do ataque. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Luis Otávio. Ganhou a disputa de bola com autoridade. Ele...